As vezes fico pensando É o viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só a saudade sua Paixão enquanto tem fogo queima doce feito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só a saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só a saudade sua Eu só me conheço ó minha mãe Eu tô em clem reconhecdo Eu tô emals Eu não sabia Que doía tanto A sua ausência No meu coração Parece mentira Não ter você Nesse momento No meu pensamento Você se foi Deixou comigo A saudade E a felicidade Se afastou de mim Você se foi Você se foi Deixou comigo A saudade E a felicidade Se afastou de mim Parece mentira Não ter você Nesse momento Nesse momento Afastou de mim Você se foi Você se foi Deixou comigo A saudade E a felicidade E a felicidade Você se foi Você se foi Deixou comigo Deixou comigo A saudade E a felicidade Se afastou de mim E a felicidade E a felicidade E a felicidade Se você Se você Se você me traísse Eu sentiria No entanto Eu poderia Até pensar Que te faltei Porém Você se foi Sem dar desculpa Eu não sei Se existe culpa Onde foi Que eu Falhei Se você Se você Me traísse Na desforra Além de te Por pra fora Poderia Te esmurrar Porém Você foi Embora Simplesmente No abandono Estou doente Mas não deixo De te amar O que é pior Traição Ou abandono Penso Dia e noite Perco o sono O que é pior Abandono Ou traição O nosso caso Vai matar Meu coração Se você Me traísse Na desforra Além de te Por pra fora Poderia Te esmurrar Porém Você foi Embora Simplesmente No abandono Estou doente Mas não deixo De te amar O que é pior Traição Ou abandono Penso Dia e noite Perco o sono O que é pior Abandono Ou traição O nosso caso Vai matar Meu coração Eu não posso Eu não posso Depois de um tanto tempo, a dor me acordou, pois tudo deu em nada sem o seu amor. Depois de me enganar, negando amar você, eu descobri que morro em cada amanhecer. Morro por não ouvir a sua voz, morro por mim, por ti, morro por nós. Guardei seu travesseiro, mas ficou seu cheiro em nossos lençóis. Eu morro por não ver o seu olhar, morro por não poder te abraçar. Eu juro que não quero, mas do fundo eu quero, quero te amar. Depois de um tanto tempo, cheguei à conclusão, você é o destino do meu coração. Não quero mais fugir, tentando te esquecer, pois descobri que morro em cada anoitecer. Morro por não ouvir a sua voz, morro por mim, por ti, morro por nós. Eu morro por não ouvir a sua voz, batei seu travesseiro, mas ficou seu cheiro em nossos lençóis. Eu morro por não ouvir a sua voz. Eu morro por não ouvir a sua voz, morro por não ouvir a sua voz, morro por mim, por ti, morro por nós. Eu morro por não ouvir a sua voz, Bordei seu travesseiro, mas ficou seu cheiro em nossos lençóis. Eu morro por não ouvir o seu olhar, morro por não poder te abraçar. Eu juro que não quero, mas do fundo eu quero, quero te amar. Amém Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá Eu vim de lá, mas só Deus sabe como eu vim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá Eu vim de lá, que até me deu pena de mim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá Eu vim de lá, mas só Deus sabe como eu vim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá Eu vim de lá, que até me deu pena de mim Hum, deu pena de mim, deu sim, até me deu pena de mim Hum, deu pena de mim, deu sim, até me deu pena de mim O seu sorriso na chegada, o seu abraço no portão E a poeira da estrada, no palpitar do coração Essa menina tem o cheiro do jasmin, a mora doce do sertão Quando ela olha desse jeito assim pra mim, desassossega o coração Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, mas só Deus sabe como eu vim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, que até me deu pena de mim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, mas só Deus sabe como eu vim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, que até me deu pena de mim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, mas só Deus sabe como eu vim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, que até me deu pena de mim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, que até me deu pena de mim Hum, deu pena de mim, deu sim, até me deu pena de mim O seu sorriso na chegada, o seu abraço no portão E a poeira da estrada, no palpitar do coração Essa menina tem o cheiro do jasmin, a mora doce do sertão Quando ela olha desse jeito, assim pra mim, desassossega o coração Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, mas só Deus sabe como eu vim Eu fui pra lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, que até me deu pena de mim Deu sim, até me deu pena de mim Hum, deu pena de mim Eu vim de lá, mas quando eu vim de lá, eu vim de lá, que até me deu pena de mim Hum, deu, hum, pena de mim Deu sim, até me deu pena de mim Hum, deu Eu comprei um bar de esporte Mas eu não tenho cavalo Eu não gosto de sapatos Mas vivo arrumando galo Eu tenho uma cama grande Mas mulher que é bom cadê? Solidão é um bicho bravo Osso duro de ruer Tô entrando na festa, não empurra não Chapéu na cabeça, enlata na mão Tô entrando na festa, não empurra não Chapéu na cabeça, enlata na mão Aqui mesmo eu bebo, aqui mesmo eu caio Amanhece o dia e daqui não saio Põe chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Põe chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Dançando em volta a galera tá tonta Quem pisa na aba é que paga essa conta Põe chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Põe chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Dançando em volta, a galera tá tonta Quem pisa na aba é que paga essa conta Eu comprei um par de esporas, mas eu não tenho cavalo Eu não gosto de sapatos, mas vivo arrumando calo Eu tenho uma cama grande, mas mulher que é bom, cadê? Solidão é um bicho bravo, osso duro de voer Tô entrando na festa, não empurra não Chapéu na cabeça, enlata na mão Tô entrando na festa, não empurra não Chapéu na cabeça, enlata na mão Aqui mesmo eu bebo, aqui mesmo eu caio Amanhece o dia e daqui não saio Põe chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Põe chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Dançando em volta, a galera tá tonta Quem pisa na aba é que paga essa conta Põe chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Põe chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Dançando em volta a galera tá tonta Quem pisa na ave é que paga essa conta Põe o chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Põe o chapéu no centro da roda Eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola Eu que não queria me amarrar Tinha medo de me apaixonar Não segurei meu coração Quando dei de cara com você Não valeu de nada não querer Quando dei por mim já era seu Foi paixão que veio pra ficar Você tem feitiço no olhar Antes que eu fugisse me prendeu Quando o amor disser que sim Não adianta dizer não Seu amor bateu em mim Enlouqueceu meu coração Agora eu sei o que é viver O quanto vale o bem querer O quanto é lindo e bom amar Que bom que seja sempre assim Igual a uma linda canção O nosso amor não vai ter fim Não vai ser chuva de verão Não me pergunte, pois não sei É muito mais do que sonhei A luz que o seu amor me dá Eu que não queria me amarrar Eu que não queria me amarrar Não segurei meu coração Não segurei meu coração Quando dei de cara com você Não valeu de nada não querer Quando dei por mim já era seu Foi paixão que veio pra ficar Foi paixão que veio pra ficar Você tem feitiço no olhar Antes que eu fugisse me prendeu Quando o amor dizer que sim Não adianta dizer não Seu amor bateu em mim Enlouqueceu meu coração Agora eu sei o que é viver O quanto vale o bem querer O quanto é lindo e bom amar Que bom que seja sempre assim Igual a uma linda canção O nosso amor não vai ter fim Não vai ser chuva de verão Não me pergunte, pois não sei É muito mais do que sonhei A luz que o seu amor me dá Ah, 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 ah Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já nem sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema E nem o cinema sabe resolver Ela me deixou desiludido Eu já nem sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema E nem o cinema sabe resolver Iê, 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 iê O meu coração já não aguenta Bate forte e quase se arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio disfarçante O dia vai chegar É uma noite a menos Uma noite a menos Para a gente Uma noite a menos Uma noite Uma noite ao menos, uma noite Uma noite ao menos, uma noite Outra vez você me machucou por motivos banais Outra vez eu deitei pra dormir Mas eu não tive paz Outra vez, dei de cara no muro Que você construiu Outra vez, eu tentei consertar E você destruiu Outra vez chorei amargurado Outra vez fiquei tão sufocado Aí você usou Sua paixão que está pequena Aí você me amou por pena Não foi assim que eu te quis Não foi assim que eu sonhei Assim não dá pra ser feliz Não foi assim que eu te amei Você nem tem que me amar tanto Tantas vezes te falei Apenas nunca me machuque Que amar você Eu sei Outra vez chorei amargurado Outra vez fiquei tão sufocado Aí você usou Aí você usou Sua paixão que está pequena Aí você me amou por pena Não foi assim que eu te quis Não foi assim que eu sonhei Assim não dá pra ser feliz Não foi assim que eu te amei Você nem tem que me amar tanto Tantas vezes te falei Apenas nunca me machuque Que amar você Eu sei 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 Traz seu cheiro de mato, traz a flor da maçã, vem perfumar meu quarto. Traz o pássaro que cantou, a fonte que não secou, a chuva que a terra molhou. Traz, traz o beijo que ninguém deu, um sonho pro sono meu, o amor que ninguém viveu. Vem, vento da manhã, traz seu cheiro de mato, traz a flor da maçã. Vem, perfumar meu quarto. Música Traz a lua que clareou, a estrela que mais brilhou, na noite do nosso amor. Traz, traz a frase que ninguém diz, o amor que eu sempre quis, pra que eu possa ser feliz. Vem, vento da manhã, traz seu cheiro de mato. Traz a flor da maçã, vem perfumar meu quarto. Música O coração de quem ama, é mais fraco que o vidro. Vira e mexe, tá quebrando, se não for correspondido. O coração de quem ama, tem sempre a parede fina. É feito casca de ovo, transparente igual cortina. O meu coração de quem ama, tem sempre a parede fina. O meu coração é desse coração, que rasga à toa. Vivo todo remendado, por amar uma pessoa. Ai, 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 ai. Meu coração tá pisado, metade bate no tempo, metade bate atrasado. Ai, 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 ai. Meu coração tá naquela, um terço bate por mim, dois terços bate por ela O coração de quem ama, é mais fraco que o vidro, vira e mexe e tá quebrando, se não for correspondido O coração de quem ama, tem sempre a parede fina, é feito casca de ovo, transparente igual cortina O meu coração é desse coração que rasga à toa, e vem todo remendado por amar uma pessoa Meu coração tá pisado, metade bate no tempo, metade bate atrasado Meu coração tá naquela, um terço bate por mim, dois terços bate por ela Tem hora que bate uma tristeza tão grande Eu não sei o que fazer, e nem pra onde ir É tanta coisa que eu queria dizer Mas não tem ninguém pra ouvir Então eu choro Sem ninguém ver Eu choro Eu choro Faço o possível pra segurar a cabeça Mas a emoção não quer Mas a emoção não quer Que eu me desfaça Ou então que eu esqueça O amor O amor daquela mulher Então eu choro Eu choro Sem ela saber Eu choro Eu choro Choro por tudo que a gente não teve Por tudo que a gente não realizou Choro porque eu sei que ainda te amo E você me amou E ama Choro por tudo se assim for preciso Choro porque eu sei que ainda te quero Choro Choro por tudo e por tudo eu lhe digo Te espero Te espero Choro por tudo se assim for preciso Choro por tudo que a gente não teve Por tudo que a gente não realizou Choro por tudo que a gente não realizou Choro por tudo se assim for preciso Choro por tudo Choro porque eu sei que ainda te quero Choro por tudo e por tudo eu lhe digo Te espero Te amo Eu choro A CIDADE NO BRASIL Às vezes você passa eu, nem sei o que fazer Sou tímido demais e louco por você Mas quando você olha, me desmonto o coração Eu pareço um menino assustado com tanta emoção Às vezes você deixa o meu pensamento louco Seu rastro de perfume só aumenta o meu sufoco Eu tento disfarçar, mas está nos olhos meus Meu amor, cada dia que passa me sinto mais seu Passa, amanhã eu te espero no mesmo lugar Passa, outra vez não deu coragem pra me declarar Passa, que eu preciso mais um tempo Pra dizer que você é quem manda no meu sentimento As vezes você deixa o meu pensamento louco Seu rastro de perfume só aumenta o meu sufoco Eu tento disfarçar, mas está nos olhos meus Meu amor, cada dia que passa me sinto mais seu Passa, amanhã eu te espero no mesmo lugar Passa, outra vez não deu coragem pra me declarar Passa, que eu preciso mais um tempo Pra dizer que você é quem manda no meu sentimento Passa, amanhã eu te espero no mesmo lugar Passa, outra vez não deu coragem pra me declarar Passa, que eu preciso mais um tempo Pra dizer que você é quem manda no meu sentimento Passa, amanhã eu te espero no mesmo lugar Passa, outra vez não deu coragem pra me declarar Passa, que eu preciso mais um tempo Pra dizer que você é quem manda no meu sentimento Passa, amanhã eu te espero no mesmo lugar Passa, outra vez não deu coragem pra me declarar Passa, amanhã eu te espero no mesmo Passa, amanhã eu te espero no mesmo Mais perdida Eu preciso resgatar meu coração Nem que eu tenha que ralar na vida Te esquecer virou obrigação Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro seu lugar Que possa amar o que sobrou de mim Seja feliz que eu tô legal Enquanto a mim não leve a mal Não fico nem mais um minuto aqui Vou buscar a minha paz perdida Eu preciso resgatar meu coração Nem que eu tenha que ralar na vida Te esquecer virou obrigação Seja feliz que eu vou tentar Achar alguém pro seu lugar Que possa amar o que sobrou de mim Seja feliz que eu tô legal Enquanto a mim não leve a mal Não fico nem mais um minuto aqui Seja feliz que eu tô legal Seja feliz que eu tô legal Enquanto a mim não leve a mal Não fico nem mais um minuto aqui Não fico nem mais um minuto aqui Não fico nem mais um minuto aqui Seja feliz que eu tô legal